Olá meus queridos e minhas queridas, eu vou apresentar para vocês hoje a mansão Cleon Nisse Barreto e vocês vão entender porque que é uma mansão viu, um baita de um apartamento grande vamos começar, aqui a entrada como vocês viram aí na legenda são 280 metros quadrados 4 suítes, sendo que uma delas é master e vocês vão ver essa suíte master e a posição é plenamente leste olha o tamanho dessa sala bem bacana né é até difícil pegar toda ela, mas olha a extensão dela e olha essa sala aqui, você vê que ela é muito bem integrada a outras partes do apartamento já fala casa, não é tão grande que lembra até uma casa que assim, espaço para criança correr, eu fico imaginando criança correndo por aqui por essa sala entrando por essa porta, ali do lado tem um lavabo que é bem bacana mas é uma baita de um apartamento grande e eu quero que vocês vejam também a varanda e as suítes como são bem espaçosas tem a sala de jantar ainda, aqui do lado ó e agora falando um pouco sobre a localização né aqui, esse apartamento ele tá bem ali na beira mar de frente com a ponte que leva pro shopping Rio Mar então assim, você trazer sua família pra cá você tem a oportunidade de transformar seu estilo de vida e ter o máximo de luxo e conforto de uma das melhores vistas da cidade de Aracaju, é só você ir ali até a varanda então assim, família nenhuma vai deixar de gostar de um apartamento desse e aí todo diazinho de tarde ali, você pode sair simplesmente e caminhar e usufruir desse calçadão da Praia Formosa né que é um lugar que a tarde, nossa tem muita gente caminhando é um lugar que é muito propenso ali pra atividade física então quando eu falei de um estilo de vida uma qualidade de vida, um lifestyle saudável mesmo é uma ótima opção, olha o tamanho dessa varanda aqui ó, o calçadão é aquele ali na frente muitos vocês imaginem o quão ventilado não é esse apartamento só abrindo um negocinho desse daí, uma dessas janelas você já sente o vento entrando com uma força absurda então um apartamento plenamente leste ali você vê que nada obstruindo a vista dele é muito vento, muito vento e olha como dá pra ter uma noção melhor de tamanho aqui na sala quando você vê da varanda por esse ângulo realmente bem grande né vocês viram ali na varanda né que tem acesso ao outro quarto, ao primeiro quarto primeira suíte esses modulados aqui o quarto aqui é usado como escritório né a família que morava aqui transformou ele em um escritório você vê que é um escritório com vista privilegiada também muito ventilado né e essa é a primeira suíte dessa desse apartamento aí tem dois acessos né tem esse acesso aqui você entra através da sala e tem acesso através da varanda bem bacana bem bacana ó e o banheiro tá bem ali escondidinho tá atrás daquela porta ali aí ó certíssimo então essa é a primeira suíte desse apartamento maravilhoso então essa é a primeira suíte desse apartamento maravilhoso em quatro quartos só dá pra distribuir a família todinha cada um pra um quarto tranquilamente aqui é a porta de acesso do apartamento né aqui é a porta de acesso do apartamento né e agora finalmente o lavabo aqui ó o lavabo que bacana a iluminação bem bem legal e outra coisa esse apartamento ele conta com depósito lá embaixo tá são três garagens três garagens uma livre e duas juntas e depósito lá embaixo também ali na sala não sei se vocês perceberam mas tem toda a estrutura pro home theater né tem duas dependências tem esse lavabo aqui tem três varandas né porque a gente já viu que tem a varanda do escritório ali a varanda da sala e tem uma das suítes com varanda também salvo engano é uma marcha mas a gente já vai ver daqui a pouco essa aqui é uma sala de tv né como vocês podem ver e ela fica bem próximo ao acesso ali aos outros quartos né e ao escritório tanto que daqui dá pra ver já a varanda né a varanda do escritório que a gente estava lá há poucos minutos aqui é a entrada da suítemaster vamos ver ela né já estamos aqui tem todo esse detalhe né antes com alguns armários do closet né esse é o quarto da suítemaster como eu falei os closets aqui os os modulados de certa forma dá uma faz como se fosse um hall de closet que é bem interessante ficou bem legal muito bem feito daqui dessa janela dá pra ver a piscina espaço gourmet do condomínio e realmente a suítemaster tem tem varanda uma varanda mais lateralizada né pessoal ó a ponte ali do rio mar e você tem uma vista melhor aqui pra pra o lado direito né também uma vista permanente e plena sem se preocupar com o futuro das obstruções bacana no quarto espaçoso né vamos dar uma olhada agora no banheiro que vocês já viram né tem uma jacuzzi nem falei mas tá aí bem espaçoso também por isso com a suítemaster né pias individualizadas parte aqui do chuveiro e agora vamos ver as outras suítes né faltam duas nosso escritório suíte master ainda tem mais duas grande né nossa apartamento aqui é ótimo pra se perder aqui é uma das outras suítes fica bem ao lado da suítemaster também com os modulados e você vê que desenho legal né meio que todos os quartos estão conectados a essa sala de tv né é bem interessante e aqui finalmente é nossa nossa quarta suíte né provavelmente era a quarta de uma menina né a filha do casal aqui muito muito bonitinho muito legal uma vista também belíssima né é a mesma vista da varanda de fato né três varandas né exatamente isso e falando um pouco agora sobre o condomínio né você deve estar preocupado ah meus filhos vão ter onde se divertir tem uma academia e tal esse condomínio ele tem sauna tem salão de jogos tem salão de festas tem academia tem quadra poliesportiva playground piscina piscina infantil e o espaço gourmet como a gente já viu né outro ponto importante pra quem tem filho pequeno é que ele fica ali fica bem na avenida na Beirama mas ele tá bem próximo ao Garcia né então aí pertinho já tá a praça Luciano Barreto Filho que é só atravessar você já tá no colégio Master que é um dos melhores colégios da cidade então assim estrategicamente é uma posição muito boa muito boa porque você tá no coração ali do melhor bairro de Aracaju que é o Jardins então sem sombra de dúvidas é uma posição extremamente estratégica um condomínio muito bom um apartamento como vocês viram aqui nem se fala né agora vamos dar uma olhada são duas dependências que esse apartamento tem vamos dar uma olhada na cozinha e nessas dependências e se você se interessou é só entrar em contato comigo que vou providenciar uma visita meu contato tá aí na descrição do vídeo tá muito obrigado para aqueles que assistiram até aqui até mais aqui é uma sala de jantar por exemplo agora não vou mesmo até mais Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL